E aí, tudo bem com vocês? Como tá tudo ótimo? Depois que eu fiz o vídeo falando um pouco do Resident Evil 8, né? Comentando sobre o jogo que eu acho que vai ser, algumas inspirações, né? Sobre a franquinha Resident Evil em si, eu fiquei com vontade de falar sobre um outro assunto Não relacionado ao Resident Evil 8, e sim ao 7, ou ao 4, né? Esse que eu tô aqui no videogame aqui no Xbox, né? Porque existem fortes rumores, né? Que vai ser lançado um remake do 4 E o assunto desse vídeo aqui é justamente isso Falar sobre o remake do 4 e se existe realmente uma razão De ter o Resident Evil 4 remake Tem motivo real, assim, precisa ter um Resident Evil 4 É isso que eu quero começar nesse vídeo Eu tô jogando aqui a versão do Xbox One, versão HD Por alguma razão que eu não sei explicar Não sei se é bug, eu não entendi muito bem Tem aqui a opção de legenda, que tá desativado E não dá pra ativar Então, eu não entendi Enfim, eu deixei sem o Monster Blur Porque o Monster Blur fica muito estranho Ah, pô, eu esqueci de fazer o esqueminha aqui do Corvo, né? Dá pra pegar os itens aqui, né? Apesar que eu não pretendo jogar Assim, fazer uma série do City Fall 4 Nesse momento Eu acho que eu vou jogar o Revelations É um jogo que eu só joguei no 3DS E eu não consegui terminar ele Porque no 3DS eu fui pro saco Enfim Eu quero falar sobre o remake do City Fall 4 Tô até pulando as cartazinhas aqui Porque não vai ser um gameplay normal, né? Eu já vou logo iniciar com mamilos, né? Com polêmica, né? Eu acho que eu não Eu acho que sinceramente não precisava Não precisa nesse momento Ter um remake do City Fall 4 Pois é um jogo que Apesar de ter uma jogabilidade um pouco Datada Digo bem pouco datada, na real Ele ainda segura bem Ah, não, é lá em cima que tem munição, né? Eu acho que ele ainda segura bem Como um jogo, assim Eu acho ele totalmente jogável Ainda hoje em dia E isso Eu acredito que seja verdade pra muita gente Pois é um jogo que Foi relançado e lançado Trocentas vezes, né? Ele foi lançado pra PS2 Aí depois PS3 Vai ser um HD 360 Pra PC Agora pros consoles da antiga geração, né? Aqui é PS4 e Xbox One Então, tipo assim Se não houvesse reto compatibilidade No PS5 Com certeza ia ter uma versão Resident Evil 4 no PS5 E versão assim mesmo Assim, tipo Até mais cara, entendeu? Então assim Eu já Pra mim É um jogo assim que Não precisa Não precisaria Nesse momento De um remake Ele segura bem Até agora Até Essa Essa data do vídeo, né? E Eu acho que só tá rolando Mesmo o remake Do 4 Devido Ao sucesso Do remake Do 2 E do 3 Que são remakes Que fazem sentido Existirem, entendeu? Que a gente pega jogos ali De 90 e pouco, né? De 96, 97, eu acho, né? Jogos que Esses sim São extremamente datados Sabe? São jogos assim que Se você jogar hoje em dia Vai ser complicado Assim Você vai Estranhar muito A jogabilidade É É A questão gráfica também, né? Não daria só pra você Dar uma recalchutada ali No gráfico Na textura Porque Ele já tem um gráfico Mais aquele Quadradão, né? Então teria que ser Refeito o gráfico, né? É Não dá pra só lançar Um Um Remaster, né? Sim, teria que ser Um remake total Do jogo E se fosse fazer um remake Aos moldes Daquela jogabilidade Não faria sentido Né? O pessoal Só os entusiastas Provavelmente Iriam jogar Mas O pessoal novo Não ia jogar Então Faz todo sentido Existir um remake Né? Um jogo Do Resident Evil 2 E do 3, né? Só não teve do 1 Nesses moldes Do 2 e do 3 Porque já tem Já existe Remake do 1, né? Mas É Faz sentido existir Remakes Nesses dois jogos Porque São jogos Extremamente Datados Em jogabilidade Gráfico Mecânicas Câmera E tudo Assim Tipo Se fosse Só fazer um Remaster Deles Não daria certo Venderia Com certeza Venderia Pro pessoal Entusiasta Pessoal Fã Mas Cara Não ia vender Como um Um remake Venderia De fato Né? Então A gente pega Esse exemplo Desses dois Jocos antigos E compara Com o Resident Evil 4 Né? E Eu não vejo Muito sentido Porque é um jogo Que atualmente O pessoal Ainda joga E joga Super de boa Assim Sabe? É Engraçado Você pegar Uma granada De um corvo Né? Mas enfim Né? Então O pessoal Joga Super de boa Sem salvar O cachorrinho Né? Acho legal Que quando Ele salvar O cachorro Ele te ajuda Mais pra frente Né? Isso é bem legal Eu lembro Se dá pra matar Mas eu nunca Tentei matar O cachorro Né? Provavelmente Algum Youtuber Né? Deve ter Tentado Matar Alguma vez Enfim Né? Então A gente Tá pegando Esse Do 4 Né? O 4 Porra Não 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 Tem A sua Jogabilidade Assim Olha Que jogabilidade Perfeita Magnífica Né? Ele Você tem Que travar A mira Aqui Né? Você mexe Com analógico Não Ali Uma Precisão Maravilhosa Né? Você dá Pra virar Aqui A Pra Pra Traz Eu acho Que é Com Peraí Que vira Aqui Acho que O botão Pra virar Aqui Né? É Com A Né? É Pra Traz E Lá Duas Vezes Se Vira Pra Suas Costas Né? Isso ajuda Em combates Mais intensos Né? Então Mas Tipo No geral Não tem Ali uma Jogabilidade Incrível Né? Apesar de não Precisa Estourar Eu gosto Estourar Não Sabe Não Tem Aquela Jogabilidade Incrível Mas É Super Jogável Sabe Você Consegue Entender Como Funciona O Tiro Tipo A Mira Né? Mira É Um Pouco Imprecisa Assim Né? Tipo Você Vai Errar Uns Tirinhos Mais Tranquilo Ah Consegui Chutar A Bem Morreu Pronto Então Tipo É Tem Essa Jogabilidade Né? Que Não é Perfeita Para os Dias De Hoje Mas Está Longe De Ser Algo Comparável A Um Resident Evil De PS1 Que Aquela Assim É Super Super Antiga O Pessoal Hoje em Dia Os Mais Novos Não Iriam Conseguir Jogar Literalmente Não Iam Conseguir Jogar Mesmo Opa Vou Dar Uma Faquinha Aqui E Aí Você Pensa Na Seguinte Coisa Tipo Como Estou Falando Aqui Da Jogabilidade O Pessoal Joga Pessoal Joga Direto Tem Trocentos Conteúdos De Evil 4 No Youtube Pessoal Jogando Em Várias Dificuldades Né? Fechando Aí Com 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 Faquinha Sem faquinha Sem tomar Dando Enfim Tipo Cara Conteúdo De Evil 4 Não Falta Então É um Jogo Que Está Super Em Alto E Pessoal Joga De Boa Então Existir Um Remake Dele A Unca Razão Do Remake É A Famosa Né? O Famoso Faz Me Rir Dinheiro Ele Sabe Que Eles Fizeram Um Remake Do 4 Vai Vender Vai Vender Muito É Acho Que O 4 É Um Dos Mais Populares Exitivos Que Existem Né? Dentre Todos Eles É Acho Que Até Mais Que O 2 E 3 As Antigas Né? Mas Na Questão Assim De Precisar Tipo Nossa Como Eu Acho Que Faria Sentido Se Se O Resident Evil 4 Fosse Sei lá Fizesse Um Remake Dele Sem Ser Essa Geração Atual Que Iniciou Mas Sim Na Próxima Que Deu Porque Provavelmente Na Próxima Geração Talvez Já Não Exista Mais Resident Evil Como Primeira Pessoa Vai Ser Encerrada Talvez Vai Existir Algum Reboot Da Série Não Sei Entendeu Eu Imagino Que Até Mesmo Eles Abandonem Um Pouco Exitivo Né? Não Totalmente Né? Mas Não Foque Tanto Na Franquia Principal E Sim Em Spin Off Sabe? E Aí Meio Que Pra Ressurgir Das Cinzas Novamente Resitivo Resitivo Né? Façam Fizessem Um Remake Do Quarto Pra Dar Aquele Olha O Quarto Fizeram Remake Né? A pessoa Já Fica Mais Empolgada Ali Com A Franquia Claro Que Resitivo Eu Acredito Que Nunca Foi Uma Franquia Que As Pessoas Meio Que Ah Não Deixa Quieta Não Quero Nenhum Jogo Não Sempre Que Vai Lançar Um Jogo Pessoas Ficam Empolgadas Ficam Interessadas Pra Saber Sobre O Jogo Entendeu? Mas Na questão De Necessidade Não Tem Perdão Tipo É um Jogo Assim Que Tipo Eu Acredito Que ele Tá super De boa Pra ser Jogado Você Pode Sentir Uma Satisfaculdade Na Jogabilidade Caso Nunca Tenha Jogado Quarto E Aí Pessoal Você Vê Todo Mundo Falando Nossa O Quarto É Incrível Você Vai Extrair Um Pouco De Nenhulidade Mas Eu Acho Um Jogo Divertido Não É O Meu Favorito Mas Eu Me Diverti Muito Jogando Ele Sim Com Minha Família Né Meus Primos Um Jogo Super Divertido Assim Pra Quando Quando Joguei Na É Pular Aqui Sem Tomar Dano Né E As Pedra De Aço Aqui Ou Liam Né Eu Só Lembro De Sancho Do Que O Remake Do Resident Evil 4 Seria Um Novo Jogo Da Franquia Mas Não Um Novo Ah Existe Evil 8 Entendeu Mas É Criarem Um Novo Spin Off Né Entre aspas É Podia ser Spin Off Eu Confundi Aqui Não Pensamento Porque Assim A gente Já Tem Os Resit Numerados E A gente Teve Remakes Então Remake A gente Já Conhece É Remake A gente Já Já Sabe Aquela História Mas Eu Acho Que Poderia Existir Sei lá Um Resit Evil Spin Off E A gente Jogando Com O Chris Dessa Nova Franquia O Chris Bombadão Ali Tipo Gigante A gente Vendo Assim Tá Beleza Como Que O Chris Chegou Nesse Ponto Porque Que Ele Tá Aparentemente Sendo Vilão Ou Um Anti Herói Entendeu Então Poderia Rolar Como Já Rolou Antigamente Revelations É Um Spin Off O Primeiro Revelations É Muito Bom Esse Sim Eu Quero Trazer Um Detonado Jogar Até O Final Acho Que Vai Ser O Primeiro Que Eu Vou Fazer O 2 Eu Não Cheguei Jogar Até O Final Mas É Um Jogo Ok Assim Não Acho Tão Péssimo Quanto As Pessoas Falam E Eu Acho Que Seria Mais Interessante Isso Sabe Porque O Problema É Estão Fazendo O Residuo 8 E Estão Fazendo Um Remake Do 4 E Sobra Um Time Pequenininho Para Fazer O Que Multiplayer Sério Eu Fico Pensando Até Agora Por Que A Cap Insiste Tanto Em Multiplayer De um Jogo Que É Essencialmente Um Jogo De Terror De Ação Sabe Eu Não Vejo Muito Sentido Nisso De Existir Um Multiplayer De Um Jogo Ação Terror De Ação Terror De Terror Ação Sabe É Meio Que Destoa Muito Do Que O Jogo É Sabe Porque Para Virar Um Multiplayer Como A gente Viu Lá O Reverso Né Ele Meio Que Ficou Com Gráfico Cartunizado Né É Meio Que Um Battle Royale Um Death Match Muito Louco Eu Consegui Entender Pelo Menos Que Eu Acho Que Quando Você Morre Como Humano Você Vai Se Transformar No Monstro Né E Deve Ser Assim Ah Se Todos Os Humanos Matarem Todos Os Monstros Os Humanos Vencem Se Todos Os Monstros Matarem Os Humanos Os Monstros Vencem Deve Ser Nos Multiplê Nesse Nesse Estilo A Verdade A Se A Demora Muito Para Enfrentar Toca O Sino Tinha Esquecido Disso Eu Estou Só Passando Aqui Para Conversar Bem Na Verdade Eu Estava Tentando Procurar A 12 Acho Não Não Se É Aqui A 12 Vamos Passar Aqui Eu Não Lembro Se A 12 Fica Por Aqui Acho Fique Na Casa Né Fica Nessa Casa Aqui Enfim É Até Esqueci O que Eu Estava Ficando Aqui Mesmo Estava Tentando Lembrar Onde Ficava 12 Então Aí Isso Que Aconteceu Né Os Caras Pega Uma Equipe Foda Para Fazer O Jogo Principal É Deixa O O Restante Né Do Pessoal Fazendo Uma Coisa Menor Fazendo Um Jogo Multiplayer Ali Melhor Zinho Um Joguinho Mais Bobinho Mais Simples Entendeu Ao Inves De Dar A Oportunidade Desse Pessoal Mais Novo Da Equipe Né De Não Não Ficou Fudindo Eu Falei Tipo Assim Volta 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 Já Confidi O que eu estou querendo dizer Os caras estão fazendo um jogo principal ali Né O Existivo 8 Né E aí Ao invés de pegar O pessoal Que sobra Da equipe Né Vamos dizer assim Eles Eles Pegam Esse pessoal Para Fazer um remake Um jogo que já existe Então Como é um remake Já existe ali Um conceito Uma ideia Sabe Uma história para seguir Algumas Coisas em Relação a jogabilidade Para fazer Né Tipo Ah Vamos supor É o remake do 4 Né Vai ter que ter os ganados Acredito eu Né Vai ter que ter uma vila Vai ter que ter um castelo Para ser considerado um remake Né Porque se é para fazer um Resident Evil 4 Totalmente diferente do que a gente já conhece do 4 Não digo em questão de jogabilidade Sim Em ambientação E um pouco da história Não seria um remake Sim Seria um reboot Né Então As pessoas Elas vão ficar Vão ficar Um pouco presas Essas ideias do jogo antigo É Para não Estapolar muito Na No O que elas estão fazendo E desagradar os fãs Em relação ao remake Entendeu Do que Eles As pessoas Provavelmente Inspirariam de um remake De um jogo Né Porque elas querem ver algo Que lembre do jogo antigo Que seja Tenha muita referência Do jogo antigo Mas ao mesmo tempo Querem ver Coisas novas Né Mas É É difícil você fazer uma coisa nova De um Um jogo Que você está fazendo um remake Porque Se você fazer Muita coisa nova Você pode Destruar do que Realmente o jogo é Então Então não dá Para Eu Estou querendo dizer Não dá muito para as pessoas Usarem a criatividade Num remake Entendeu A gente pega por exemplo O remake do Demon's Souls O remake de Demon's Souls É basicamente Um remaster de luxo Né Eu não joguei Não sei em questão de jogabilidade Mas Eu digo na parte visual E o jogo em si É o mesmo jogo Entendeu É Tem ali Os mesmos chefes Os mesmos cenários A mesma história Foi adicionado uma coisinha Outra ali Em questão de De menu Acho que algumas Algumas ideias Alguns conceitos Foram Melhorados Né Mas essencialmente É o mesmo jogo Entendeu Então eu acho Muito difícil Eu chamar O Demon's Souls De remake Eu considero Ele mais como Um remaster Deluxe Deluxe Tem que abrir Pegar uma chave Para abrir Eu estou Perdido aqui É foda Você conversar E muito tempo Jogar Tem que ver O mapa Aqui Entende Então é tipo Isso que eu acho Foda Porque Você está Ah tem que ir Para outro lado Não é verdade Você pega Ali um pessoal Que poderia Estar fazendo Algo novo Poderia estar Pirando ali Nas ideias De um jogo novo Porque Eles não teriam Aquela Aquela corrente Aquela marra Ali com o remake E Deixei eles Fazendo a mesma coisa Que já foi feito Anos atrás Entendeu E eu acho Isso um puta desperdício Eu acho É muito mais interessante Você deixar Pega uma galinha nova Pega um pessoal Ali não tão experiente Deixa eles fazerem Um jogo diferente Deixa eles fazerem Um spin-off Entendeu Porque aí Se não fazer Sucesso Cara Tudo bem É um spin-off Ninguém está esperando Nada de um spin-off Ninguém está esperando Meu Deus Vai ter que ser o melhor Jogo Exentivo do mundo Né Esse spin-off Com o Curie Zedfield Que a gente está jogando Antes do Resident Evil 8 Antes do Resident Evil 7 Entendeu Ninguém está esperando isso Sabe Quando um jogo É spin-off Agora quando um jogo É numerado Quando o jogo É o principal As pessoas Esperam demais Do jogo Né Porque é o principal Né A mesma coisa aconteceu Com o Resident Evil 7 Né Muitas pessoas Ficaram empolgadas Com o Resident Evil 7 E outras Não curtiram muito Porque O Resident Evil 7 Ao invés de Entre aspas Seguir o que está sendo Feito já Há um bom tempo Que é a visão Terceira da pessoa Ele mudou completamente Entendeu A visão Para a primeira Né Então Não digo Completamente Mudou completamente A questão da visão Né Então não Não julgo Né Eu como já falei No outro vídeo Do Resident Evil 8 Eu considero o Resident Evil 7 Um ótimo Resident Evil E muito fiel Aos antigos É Em questão de De conceito De ideias Né Enfim É Então É Quando o jogo É numerado Se espera muito Agora De um De um De um Spin-off Né Como Revelations Né Um Code Veronica Deixa eu ver qual mais Um outro spin-off Aí Sei lá Tem aqueles que são Realmente bem ruins Assim Como O Recon City Umbrella Corp Sei lá Tipo Tem uns que são mais Voltados para ação Mas Vocês entenderam né Tipo Quando não é Um numerado Cara Você pode pirar Você pode assim Tipo Faz o que você quiser Entendeu Pelo menos É uma ideia louca E Enfim né Você aventure-se Aventure-se Aventure Sei lá Nessa Nesse novo jogo Entendeu E É foda Porque no remake Os caras não vão poder fazer isso Eles vão poder fazer coisas novas Claro que vão poder fazer coisas novas Mas Não vão poder Estrapolar muito nas ideias Entendeu Então essencialmente Eu acredito que No remake Do Resident Evil 4 A gente vai sentir Que está jogando Resident Evil 4 Mas Com Algumas Digamos Algumas Facilidades de vida Assim Eu esqueci Tem um termo usado Assim Que O jogo Acaba ficando mais É Não fácil de jogar Né Mas Algumas ideias mais modernas Para o jogo E aí Tipo assim Vamos supor No remake Do Resident Evil 4 Provavelmente Não vai existir mais As máquinas Para você salvar Entendeu Eu acredito que Você vai salvar Vai ter save automático Né Vai ter Checkpoints A quase todo momento Entendeu Porque Como esse jogo Já é mais voltado Para a ação O 4 E os jogos de ação Acho que a partir dos 5 Já foram mais Para um lado Mais de aventura E ação sem parar Faz sentido No remake do 4 Não existiu mais Um que bom A máquina Entendeu Porque aí Deixaria o jogo Mais dinâmico Né Na questão de Ah morreu Já volta Enfim Né Ali para Para a partida Né Isso é um saco De achar essas porrinhas Né Logo de azul Ih caramba Não deu Peraí Ah não Para ter botado Enfim É Eu acho que é isso Tipo Eu Gostaria que Não fosse de verdade Um remake do 4 Eu acho que não precisa Eu ia gostar muito Se tivesse um novo Resident Evil Spin-off Revelations 3 Ou The Revelations Ou Não Revelations Qualquer jogo Assim existir Tipo Sei lá Resident Evil Cruise Adventures Entendeu Pô seria Foda né É Sabe Podia fazer umas coisas diferentes Tipo Não tem problema Não Agora Porra de novo Sabe Porque Pô É assim Vamos lá Antes de encerrar Legal De ter tido Remake do 2 E do 3 Pô Legal Porque Foram jogos antigos Foram jogos importantes Mas cara Mas cara Remake do 4 Assim Tipo Não faz tanto tempo Que foi lançado O jogo Ele tá bem Atual Ainda Sabe É Só desperdício Sabe Só desperdício Pra mim É só Podia tá fazendo Uma coisa muito melhor Não que seja ruim Fazer um remake do 4 Eu Com certeza Irei jogar É Mas Eu Como disse Preferiria Achearia mais interessante Se fosse uma coisa nova Uma coisa Completamente nova Uma coisa que Fugisse da curva Como aconteceu Com o Resident Evil 7 Né E É E quando é um Spin-off É a oportunidade perfeita De fazer isso Porque as pessoas Não vão chiar Se acontecer De mudar a câmera Mudar Sei lá Até Algumas ideias É Principais do jogo Né Porque Não é o principal Né Então É isso É Ficou um pouco mais longo O que eu pretendia Na real É meio difícil De fazer gameplay Assim falando Jogando Mas Eu decidi fazer assim Porque No vídeo Que o 2 incentivou O 8 Né Acabei tomando Não flag Mas Direitos autorais Por causa do trailer Que eu coloquei Então achei melhor Jogar alguma coisa Aqui Né E comentar Sobre o assunto Que eu ia falar Para não dar B.O. pra mim Então é isso Escreva aqui nos comentários O que você acha Do que eu falei Se você concorda Ou não concorda comigo Né E se você não concorda Comigo Me fala Por que você não concorda Porque você acha Que deveria sim Existir o remake Do 4 Né E vamos conversar Nos comentários Aí Eu acho legal Botei um papo Nos comentários Beleza Então é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva aqui no canal Se você quiser Eu sou Guilherme Garcia Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau